Eu me chamo Alain Caldas, sou blogueiro de telecomunicações e tenho um canal no YouTube com mais de 700 vídeos sobre telecomunicações. Trabalho no setor há 13 anos, fui dono de provedor por muito tempo e autor agora do programa de treinamento Milionários da Telecom que ensina você a ter um faturamento anual de um milhão de reais. Não é lucro, não é lucro no bolso, não é ganhar um milhão por mês, é um faturamento de um milhão de reais por ano. Ou 83.333 por mês. É um método que eu ensino você a conseguir chegar lá. Se esse é o primeiro podcast que você está assistindo, dá uma olhada lá nos outros porque tem muito outro conteúdo. Porque às vezes não necessariamente a gente solta na horda, a gente vai lá, vai cá. Mas é importante, assim, estar trazendo conteúdo para você, conteúdo relevante, conteúdo que enriqueça o seu conhecimento. Quanto mais conteúdo eu dou, a minha missão é essa, a minha missão é treinar as pessoas, é ensinar. Você que é dono de provedor, você que quer montar um provedor, às vezes o cara é funcionário, está aqui nos assistindo, ele quer montar um provedor de internet. E esse podcast, o podcast e o curso do treinamento de milionários de telecom cai feito uma luva, né? Sim, total.